Você sabe gerar e analisar gráficos no GeoStudio? Seja no módulo SIP, slope ou sigma? Vem comigo que esse é o assunto desse vídeo. Ó, você tá vendo comigo aqui uma barragem de terra modelada no módulo SIP-W do GeoStudio e a partir dessa análise, que é uma análise de percolação, eu fiz uma série de estudos, seja de percolação em regime de fluxo permanente, transiente, fiz análise de estabilidade em várias dessas etapas e também fiz algumas análises de tensão-deformação, simulando qual seria aqui o recalque ou então as tensões desenvolvidas ao longo dessa barragem. Antes da gente começar, eu gostaria de te dizer que estão abertas as inscrições para o curso Expert em Softwares de Estabilidade de Taludes. Um curso que é, na verdade, um combo de slide dois, um mini curso de RS dois e também um curso de GeoStudio aplicados à estabilidade de encostas, contenções, barragens e taludes na mineração. Aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar para uma página com todas as informações do curso. O curso já está totalmente gravado, disponível na plataforma Hotmart, para você assistir quantas vezes você quiser, voltar, fazer anotações, fazer vários exercícios comigo, porque você vai ter um ano de acesso para concluir esse curso. E para cada um dos cursos, né, slide dois, RS dois e GeoStudio, você vai receber um certificado. Então, três certificados para você dar aquele upgrade no seu currículo. Clínge, tu gostaria de adquirir apenas o curso de GeoStudio ou apenas o curso de slide dois? Tem jeito? Tem jeito. Esse link mesmo, você vai achar um botão mais ao fim da página que vai te levar para a aquisição apenas de um desses cursos. E agora, vamos lá, vamos discutir um pouquinho sobre essa modelagem de uma barragem que eu fiz e gerei vários gráficos. Mais especificamente, eu queria discutir com você sobre oito gráficos que a gente consegue visualizar aqui dentro do software. Tem muitos outros, mas para esse vídeo nós vamos nos pontos-chave de uma análise acoplada no GeoStudio. O que a gente vai chamar de análise acoplada? Aquelas envolvendo percolação e estabilidade, ou percolação e estabilidade, tensão e deformação, tensão e deformação e estabilidade. Se a gente correlaciona, então, né, se a gente faz uma verificação conjunta de percolação e estabilidade, e ou tensão e tensão e deformação, a esse estudo a gente chama de estudo ou análise acoplada. E você está vendo aqui uma barragem, essa barragem é uma barragem homogênea, ela tem aqui um filtro e também tem uma trincheira. Para simplificação, eu coloquei apenas uma fundação de um único material. E o que você está vendo é, essa barragem está toda dividida aqui em faixas. Por quê? Porque eu fiz um estudo de tensão e deformação simulando a construção ou o alteamento dessa barragem e quis analisar os deslocamentos, quis analisar as tensões. E a gente vai começar mostrando aqui um primeiro estudo de percolação. Então, esse estudo é feito no módulo CIPW do GeoStudio. Então, essa é a minha primeira análise, eu chamei de regime permanente. E a gente vai entrar com dados ou propriedades hidráulicas. Então, vamos trabalhar aqui com condições hidráulicas para simular uma percolação. No GeoStudio, a gente tem a possibilidade de trabalhar com regime permanente ou regime transiente. Esse regime permanente é quando você quer fazer verificações de percolação e estabilidade ao longo da operação de uma barragem. Já o regime transiente é quando a gente tem a flutuação desse nível d'água e, consequentemente, da linha freática dentro do maciço ou linha pesométrica. Então, como transiente, a gente pode trabalhar com enchimento de reservatório ou rebaixamento. Esse, então, é o nosso primeiro estudo e aqui você vê o resultado dessa análise. A gente vê que as linhas de fluxo, esse é uma representação das podopressões ao longo da barragem. Aqui a gente consegue ver a representação das cargas totais. Então, você está vendo as linhas equipotenciais. E para fazer esse tipo de estudo dentro do GeoStudio, nós vamos precisar de duas relações aqui com uma determinada pressão, que nós nem sempre vemos na graduação. E esse é o primeiro gráfico que eu quero te apresentar. Nós estamos falando aqui da variação do teor de umidade volumétrico, que é uma propriedade importante para nós aqui nessas análises de percolação. Então, esse teor de umidade volumétrico nada mais é do que a relação entre o volume de água e o volume total do solo. Então, se esse solo estiver saturado, esse teor de umidade volumétrico é basicamente a porosidade do solo. E aqui no topo do gráfico, a gente vê, a gente entra com esses dados e ele vai dar para nós, a partir de um ajuste que a gente tem, já uma literatura, um banco de dados aqui dentro do software, onde a gente vai ter uma relação entre esse teor de umidade volumétrico e a sucção ou sucção mátrica, que é aquela pressão negativa que acontece na região não saturada do solo. Então, esse é um gráfico que vai nos levar a quantificar ou a estudar a percolação e também vamos ver a influência disso aqui lá nas análises de estabilidade. Da mesma forma que a gente vai ter essa relação ou essa variação da sucção com o teor de umidade volumétrico, nós também vamos ter essa relação com a permeabilidade ou a condutividade hidráulica do solo. Então, no gráfico aqui, agora você vê a variação dessa sucção com a permeabilidade ou vice-versa. Com essas duas relações, teor de umidade volumétrico e permeabilidade relacionados com a sucção, a gente começa o nosso estudo de percolação. Bom, e nesse exemplo, eu simulei aqui alguns piesômetros. Então, foram instalados piesômetros ao longo da fundação e também aqui próximo do filtro dessa barragem. Quem gosta muito de apresentar esse tipo de disposição também nos exemplos é o professor Saulo Ribeiro, da PUC, da GeoFest. Um abraço, professor Saulo. Já aprendi muito com o professor Saulo. E durante uma etapa de percolação ou de operação de uma barragem, a gente consegue verificar quais vão ser as pressões existentes lá em um ponto específico desse maciço e ou da fundação. Então, no software, a gente consegue também fazer essa simulação das pressões e esse acompanhamento de pressões no campo com aquilo que você consegue na sua modelagem dentro de um software é muito bacana porque você consegue calibrar o seu modelo aqui, mexendo na permeabilidade dos materiais, mexendo na anisotropia, de certa forma que as pressões dentro aqui do seu modelo, dentro do software, tem que estar de acordo com as pressões no campo. E assim, a gente consegue gerar aqui dentro um gráfico de pressão ou carga de pressão da água versus a posição desses instrumentos. Vamos ver isso, então? Aqui em gráfico, para cada um daqueles pontos que representam um piezômetro, a gente pode traçar uma representação de pó da pressão na forma de carga de pressão da água versus um X. O que é esse X? É a posição lá dentro do nosso modelo. Então, quando a gente selecionar todos esses piezômetros, que são, na verdade, seis, nós vamos ver aqui que cada um deles representa uma posição versus quem? Versus a carga de pressão. Esse, por exemplo, é o PZ2, esse é o PZ3, esse é o PZ4, esse é o PZ5, esse é o PZ6 e o PZ1 está aqui embaixo. Vamos entender isso lá no modelo? Olha só, o PZ1 está bem pertinho aqui da linha piezométrica, então ele está com uma carga baixa até o momento. Aqui está o PZ2, que já é na fundação. Depois a gente vai ter o PZ3, o PZ4, o PZ5, são piezômetros, não é assim? E um PZ6 aqui já no talude, próximo do talude de Jusante. E o que é de se esperar? Que durante a operação nós vamos tendo cada vez mais a redução dessas cargas. Isso vem lá desde a teoria de mecânica dos soldos, de percolação, de lei de Darcy, já é de se esperar que nós vamos tendo perda de carga por aqui. Então, esse gráfico vem representar muito bem isso. O X aqui, você vai ver que ele vai casar com quem? Com a posição lá no nosso modelo. Vamos pegar, por exemplo, aqui o PZ6, o X vale 107. Essa vai ser a coordenada X do ponto PZ6, aqui, 107. O PZ5, aproximadamente 97. O PZ4, 87. E assim por diante, é o que a gente vê nessa representação. Então, depois que você faz lá a sua análise, o seu estudo de percolação, você consegue inserir pontos, no caso aqui, a posição de um piezômetro, e verificar quais vão ser essas pressões durante uma operação, durante um rebaixamento rápido, durante um enchimento. E falando em enchimento, o que vai acontecer? Fiz um estudo de enchimento de reservatório. E uma coisa que a gente também precisa inserir no software é qual vai ser a cota do reservatório. Ao início desse enchimento, geralmente é a cota do nível, concorda, do reservatório. E qual vai ser a cota final daquele reservatório que vai entrar em operação. A gente faz, então, essa inserção aqui no software, e você vai simplesmente falar, ó, estou programando aqui um enchimento de reservatório para 120 dias, por exemplo. Então, 4 meses. No dia 0, que é quando a gente vai começar esse estudo, o nível do reservatório vai estar lá, no nível do terreno. Depois de 120 dias, eu quero naquela cota de projeto, naquela cota de operação. Então, a gente simula muito bem isso aqui. No dia 0, por exemplo, a gente estava com o reservatório na cota 13. E no centésimo, vigésimo dia, eu queria simular que o reservatório viria para a cota 27,6. Depois disso aqui, eu quero continuar fazendo um estudo de cargas dentro do nosso modelo. Então, por mais que não precise o Geoestudio entenda, eu gosto muito de colocar uma data maior. Por exemplo, com 360 dias, terminando aí um ano, o meu reservatório ainda vai estar na cota 27,6. Então, a gente tem essa representação aqui no gráfico. Estamos simulando aqui que esse enchimento vai ser linear. Então, a cada dia eu tenho o mesmo enchimento dentro desses 120 dias, essa mesma taxa de enchimento, e depois o 120, ela vai ficar constante. Então, eu fiz esse estudo. A gente vai ver aqui, não é o foco desse vídeo, vou fazer um outro vídeo posteriormente, só para mostrar essa questão de enchimento de reservatório. Mas, fomos estudando aqui o enchimento e verificando como que vai acontecer essa posição, ou esse novo posicionamento da linha freática dentro da barragem. E com essas propriedades que a gente entrou, de permeabilidade, teor de umidade volumétrico, aos 120 dias, basicamente, a gente nem tem um equilíbrio de fluxo dentro da barragem. Então, em um segundo momento, eu fiz esse estudo para 50 anos. E o que eu fiz? Dentro desses 50 anos, eu peguei cada um desses piesômetros, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui o piesômetro 1, e verifiquei como que a poropressão, ou a carga de pressão aqui, variava ao longo do tempo. E aí, eu cheguei nesse resultado. Olha que bacana. Para um bom tempo aqui, nós já estamos falando de alguns anos, a gente ainda está com uma carga de pressão negativa. Por quê? Porque a poropressão, que é uma WH, em função daquela pergolação, não chegou ainda nesse piesômetro. Então, às vezes, você está lá no campo, está fazendo uma verificação de pressão, e não está condizente com aquilo que você esperava. Por quê? Porque naquele ponto, você ainda vai ter água chegando daqui a um tempo. Ela ainda não entrou em operação com essa percolação propriamente dita. E foi basicamente aqui, depois de 10 mil dias, ou seja, aproximadamente 27 anos, que começou a chegar carga positiva naquele piesômetro. Esse é um gráfico, então, de variação da carga de pressão em função do tempo que a gente consegue verificar em um enchimento de reservatório. Bom, e no caso de um rebaixamento? Agora, é o contrário. No dia zero, no início do rebaixamento, nós vamos ter lá a nossa cota do reservatório, e eu quero simular aqui um rebaixamento em 10 dias, de 10 metros. Então, uma taxa de 1 metro por dia. Então, o programa me plota essa variação, e eu continuei simulando aqui, até os 365 dias manter essa cota. E com isso, a gente consegue fazer uma verificação de segurança. É uma das verificações exigidas aí para projetos de barragem. Como que o fator de segurança varia nesse rebaixamento? Aqui você está vendo uma simulação para 10 dias. Então, na etapa de operação da barragem, a gente tinha aqui um fator de segurança de 2,9. Depois de 10 dias, simulando então esse rebaixamento, o fator de segurança veio aqui para 1,8 aproximadamente. Agora, e aos 365 dias? O que vai acontecer? O fator de segurança caiu, veio aqui até os 10 dias, depois ele vai aumentar um pouquinho, e vai tender a estacionar. Basicamente aqui em aproximadamente 1,82. 1,82 está acima do mínimo exigido por norma? Tá, então beleza. Bora para a próxima análise. Claro que esse bora para a próxima análise depende de toda uma calibração, depende de toda uma análise da sua malha, né? Se ela está com um refinamento adequado, se ela está representativa do que seria de se esperar de percolação, de deformações, lá no caso do módulo sigma W, em relação ao campo. Bom, e agora eu quero te mostrar uma análise de estabilidade que eu fiz para essa barragem no talude de Jusante, na etapa de final de construção. Obviamente ela foi feita também aqui para montante, mas no talude de Jusante eu fiz um estudo de sensibilidade, que é aquilo que eu quero te mostrar. O que é esse estudo de sensibilidade? Quando você tem alguma incerteza de projeto, seja em relação a propriedades dos seus materiais, coesão, ângulo de atrito, peso específico, seja em relação a uma flutuação do nível d'água, a gente consegue verificar dentro da ferramenta, dentro de uma ferramenta computacional, Geoestúdio, Slide 2, qual seria a variação desse fator de segurança em função dessa flutuação. E foi justamente o que eu fiz aqui. A coesão dessa barragem, ela é de 30 kPa. E eu pedi para o software me dar a variação do fator de segurança, caso essa coesão pudesse variar 10 kPa para baixo e 10 kPa para cima. Então, esse é um estudo de sensibilidade. Eu venho aqui em Aplicar, Sensibilidade, e olha o que ele está me mostrando. Esse zero aqui, essa reta zero, é correspondente ao meu fator de segurança para coesão igual a 30, aquele valor de coesão média que eu entrei. Agora, eu pedi para o software me dar aqui 5 incrementos para baixo e para cima, ou seja, reduzindo lá sempre 2 kPa a cada análise, e ele vai me mostrando, ó. Menos 2 kPa em relação à média dos 30, vai te dar um fator de segurança de 1,79, menos 4, 1,77, menos 6, 1,65, até chegar aqui em menos 10 kPa em relação à média. Ou seja, essa análise de estabilidade nessa etapa de final de construção, lá no talude de Jusante, com uma coesão de 20 kPa, se ela fosse 20 em vez de 30, estaria te dando um fator de segurança de 1,59. Agora, caso essa coesão fosse mais alta, chegando até 40 kPa, o fator de segurança aqui viria para 1,87. Esse é um dos estudos de sensibilidade que a gente consegue fazer por aqui. E agora, vamos lá para o nosso estudo de tensão-deformação. Nós começamos com uma análise de tensão-in-sito, que é a verificação das tensões antes da construção dessa barragem, e por isso que eu dividi a minha estrutura aqui em vários alteamentos, desde essa trincheira até vir subindo aqui pela construção da barragem. E isso a gente consegue ver a cada etapa. Olha lá que bacana, ó. Um alteando a barragem. Estou mudando aqui as etapas. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Olha lá, alteei mais um cado. Alteei mais um pouco. Alteei mais. E vou chegar no último alteamento aqui, ó. Pronto. E agora, eu quero ver a distribuição das tensões verticais ao longo desse alteamento. Então, você já está vendo aqui alguns valores. Isso aqui, como a gente está trabalhando com barragem que contém, né? Portanto, taludes, taludes de montante, taludes de jusante. Aquela quantinha de tensão vertical igual a gama H já não funciona. E aí, vamos supor que você tem lá na sua barragem, lá no seu empreendimento, instaladas células de carga de pressão e quer verificar como que as tensões vão oscilar ao longo de um alteamento. É possível? É possível. O que eu fiz? Eu peguei, por exemplo, esse ponto aqui, ó. Ele está aqui como um piezômetro. Mas e se, em vez de um piezômetro, a gente tivesse lá uma célula de carga de pressão instalada para a verificação dessas tensões? E o que eu fiz? Vim aqui em gráfico e pedi para o software me apresentar como que, a cada alteamento, essas tensões iriam variar. O que você está vendo aqui de uma reta vertical nessas primeiras etapas? Esse tempo está aqui como um default do software, mas, na verdade, é a cada uma etapa. Essa reta está horizontal por quê? Porque nos primeiros alteamentos ainda não houve influência nas tensões naquele ponto. Por conta de quem? Porque nos primeiros alteamentos, a gente ainda está aqui na construção da trincheira. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. A partir daqui, você começa a ter uma influência naquele ponto da célula. E é exatamente o que a gente vê aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, alteamento. A partir do quinto, olha só, começa a haver aumento nessa pressão. E a pergunta que não quer calar é, assim como lá em estudo de percolação, quando você está simulando também esses estudos de tensão-deformação, aquilo que você está vendo no seu modelo tem que casar com aquilo que você vai verificá-lo no campo, a partir da sua instrumentação. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse exemplo completinho está dentro do nosso curso de Geoestudio e também no curso Expo em Softs de Estabilidade de Taludes. E aqui na descrição, mais uma vez, você pode conferir todas as informações desse curso. Um abraço e até a próxima! O Geoestudio Soft oferecido para esse conteúdo pertence ao portfólio de geotecnia da Sequent, a empresa Bentley para soluções de sub-superfície patrocinadora nesse vídeo. Para aquisições ou cotações de licenças de softs, dúvidas e mais outras informações, você pode entrar em contato com a Sequent pelo e-mail que vai estar também aqui na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima!